Música Volto a ti de coração ferido Procurando o teu abrigo Onde é meu lugar Volto a ti cansada e em silêncio Para depois de tanto tempo Outra vez te abraçar Volto porque te venero Tu sabes que ainda te quero E como nunca te esqueci Porque nada é igual Sem a luz do teu sorriso E tu és tudo o que eu preciso Por isso volto a ti Não passa um só momento Que não estejas no meu pensamento Minha vida és tu E só a ti me entrego Não passa um só minuto Que por este amor não faça tudo Olha bem para mim Fiz-me uma só palavra E eu volto a ti Volto aqui porque és o meu destino Porque todos os caminhos Só me levam a ti Volto arrependido e sem orgulho Para te ter eu dava tudo E acordar ao pé de ti Volto porque te venero Tu sabes que ainda te quero E como nunca te esqueci Porque nada é igual Sem a luz do teu sorriso E tu és tudo o que eu preciso Por isso volto a ti Não passa um só momento Que não estejas no meu pensamento Minha vida és tu E só a ti me entrego Não passa um só minuto Que por este amor não faça tudo Olha bem para mim Fiz-me uma só palavra E eu volto a ti Não duvides um segundo Pode acabar o mundo E pode só não mais nascer O teu amor jamais vou esquecer O teu amor jamais vou esquecer Não passa um só momento Que não estejas no meu pensamento Minha vida és tu E só a ti me entrego Não passa um só minuto Que por este amor não faça tudo Olha bem para mim Fiz-me uma só palavra E eu volto a ti Volto a ti Volto a ti Viu-me uma só palavra Viu-me uma só palavra Viu-me uma só palavra Se tonelar Viu-me uma só palavra A só delas Obrigado.